Participar efetivamente das ações que buscam construir uma cidade cada vez mais justa e humana, onde a estrutura urbana atenda plenamente às necessidades do município, promover o meio ambiente e investir na capacidade e anseios do cidadão. Assim, a Câmara Municipal trabalha na formulação e no implemento de políticas com gestão participativa. Câmara Municipal trabalhando em benefício da cidadania.